Se nós se vê por terra e mar, Cristo louco vem, ao vosso esperar. E os olhos ao céu já posso ver, Jesus o rei, em pé de paz, voltar. Muitas guerras, tranqüidor, violência ao redor, logo tu vai ficar pra trás. Sua palavra é fiel, sua promessa cumprirá, o meu Senhor, Jesus em breve voltará. Se nós se vê por terra e mar, Cristo louco vem, ao vosso esperar. E os olhos ao céu já posso ver, Jesus o rei, em pé de paz, voltar. Vou ver os olhos ao céu já posso ver, Jesus o rei, em pé de paz. I won't die, I won't die.